O assunto aqui que está preocupando todo mundo nessa manhã, o site do Ministério da Saúde e o ConnectSUS, eles parecem que foram atacados por hackers. Coloca aqui na tela para mim, para eu dar essa notícia. A gente está acompanhando isso, o site do Ministério da Saúde, inclusive se você abre o site agora ele segue assim, ó. Não é possível acessar o site, está fora do ar. O site do Ministério da Saúde saiu no ar, foi durante a madrugada e após um suposto ataque hacker. Quando a gente acessava o sistema, antes de aparecer aquela tela, ele estava aparecendo essa tela aqui, ó. Os dados internos do sistema foram copiados e excluídos. Está em nossas mãos. Nos contate caso queiram retorno dos dados. E aí deixam aqui o endereço, inclusive, para entrar em contato. Doutor Mayroves, isso aqui é um grande problema, né? Quer dizer, todos os nossos dados ali, a questão da vacinação, é onde você pega, inclusive, a comprovação da vacinação, os dados que estão no Ministério da Saúde. Como é que fica essa situação? A insegurança que existe nesses equipamentos do próprio governo? E agora, como é que fica essa situação? Olha, evidentemente, houve um ataque com subtração de 50, atenção, 50 terabytes. Então, é uma quantidade, assim, gigantesca, pantagruélica de dados, de informações. E existem sempre, pelo que a gente verifica no campo criminal, sempre duas coisas. Uma intenção, é eversiva, por um termo técnico que significa para destruir, para apagar, para não deixar marca, mas para produzir um dano. Ou isso é feito para negociação futura, para se vender a informação. Então, nós estamos com esses dois caminhos. Agora, eu não entendo de segurança cibernética, mas invadir dentro de um Ministério significa que os sistemas de proteção não são tão bons, evidentemente. É, e num caso como esse, cabe uma ação contra o governo, né? Que não conseguiu proteger os dados, né? Se alguém tiver um dado vazado, cabe isso, não cabe, professor? É, precisa ver até que ponto isso ocorreu. Se foi por negligência, se existe aí simplesmente uma culpa objetiva, onde não se apura absolutamente nada. Basta ter um dado, tem a obrigação de proteger, e se causar dano a alguém, pela lei é obrigado a indenizar aquele que suportou o dano, o prejuízo. É assim que funciona.